Motorola reiniciando sozinho fala galera beleza Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo nesse vídeo mostrar o problema do Motorola do celular Motorola que fica reiniciando sozinho várias vezes em loop vou mostrar como você pode formatar para tentar solucionar esse problema antes disso te convida inscrever no canal aqui eu faço tutoriais diversos sempre para facilitar você então galera já tem outros vídeos de celulares caso tenha dúvidas de outros assuntos vou deixar agora no caso uma playlist com outros vídeos nesse vídeo você aprende a formatar para acabar esse problema do loop infinito desse processo de reinicialização toda hora no Motorola especialmente aqui tô com o Moto G5 mas pode acontecer em outros tipos do Motorola então para resolver quando você ligar normalmente vai ficar iniciando mas você não vai ligar normalmente você vai pressionar o botão Power mas só que também você vai pressionar o volume menos então vai ser o botão Power e volume menos ao mesmo tempo ele vai iniciar e vai aparecer essa tela para você fazer um comando para poder formatar o celular então como é que é o comando Léo você vai botar aqui para baixo e vai procurar a opção recovery mode então vai aqui botão para botão para baixo aqui vai pressionar até aparecer a opção de recovery mode vai apertar o botão Power e quando aparecer essa opção aqui de nenhum comando vai você vai pressionar agora em vez do botão para baixo vai pressionar o botão para cima então Power e para cima e uma vez só tá não deixa pressionando não é os dois ao mesmo tempo rapidinho uma vez só assim vai aparecer algumas opções para você fazer como reiniciar e a gente vai escolher essa opção a opção wipe data factory reset então você vai procurar o botão volume mais e volume menos até essa opção de wipe data para confirmar botão Power e aqui ele vai avisar que vai recuperar o seu sistema Android você vai colocar aí é aqui no botão volume menos dados tava novo coloque yes para confirmar botão Power e vou pressionar aqui você pode escolher se você quer deixar como novo se você quer pagar os dados e também os dados personalizados tem um novo somente o user data né os dados do usuário e também aqui tudo usuário e dados personalizados vou clicar nessa opção vou apertar o botão de Power agora eu clico aqui em Reboot Sistenal para iniciar o celular primeira opção só apertar aqui botão Power o que ele vai fazer a recuperação do Android e ele já conseguiu inicializar coisa que não tava acontecendo e agora você vai formatar o seu celular vou colocar aqui português português Brasil colocar iniciar você pode escolher já uma rede Wi-Fi você pode copiar seus aplicativos e dados para ter opção de de copiar ou configurar como novo começar do zero eu vou copiar meus dados da nuvem vou clicar na primeira opção copiar seus dados um backup a partir da nuvem e vou colocar o e-mail desse celular eu vou confirmar a conta colocando o e-mail usuário e a senha desse e-mail vinculado à nuvem ao backup dos dados aqui já conseguiu resgatar meu backup do Google Drive só vou clicar aqui mais e vou deixar habilitado o backup no Google Drive e você pode colocar outros tipos de configuração habilitar como melhorar a precisão da localização você pode ativar ou desativar e também enviar dados ao sistema não é obrigatório você você pode ativar ou desativar essa opção é só clicar aqui embaixo em concordo e prontinho galera Motorola formatado recuperado com sucesso ficou alguma dúvida coloca aí embaixo nos comentários se inscreva no canal no canal para mais vídeos tutoriais eu vou ficando por aqui grande abraço fique com Deus valeu